Olá pessoal, aqui é o Hokai, de volta, desculpa o atraso, acabou o mundo aqui na cidade, passou um furacão aqui praticamente, mas agora voltando, vamos voltar para o jogo, vamos voltar para organizar isso aqui, nem sei o que eu tenho que fazer na verdade direito, eu tinha que fazer o Tire 2, eu lembro agora, só guardar essas coisas, muita coisa aqui para guardar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Estou mudando aqui só para, mudou as cores, uns pentagramas antes, quantos pentagramas interessantes? 2, pronto, vamos embora. Organizamos aqui, vamos para o Tire 2. A ideia, gente, é, vou fazer o Tire 2 aqui, aí eu tento, aqui eu sempre vou estar atrás. Gravitman Aquiston. Gravitman Aquiston. E aprendi também lá que, esse caldeirão é muito importante de Tire. Cara, faz tanto tempo que eu não jogo essa, esse save. A gente precisa de Tire 2. Ah, tem uma coisa aqui. A gente precisa de Self Fly. A gente precisa de Tire 2. Um livro também interessante. Um livro também interessante. complexidade 35, eu acho que vou precisar de mais vela. Então, deixa eu ver. O cristalais é legal que você pega bichos. Isso aqui é importantíssimo. Pegar projétil. 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 eu preciso dessa complexidade 35, então vamos caramba, tem que organizar bem esse lugar, que zona e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Todas as armas, todas as espadas, ajetura, tem que conseguir ir até o infinito, tem bastante pelo menos. Vamos levar as coisas para lá. Então, todas as armas a gente precisa de azul claro, ciano, azul, vermelho e branco. Vamos lá. Dois. 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 Cara, que bagunça que é esse lugar Como é que eu sobrevivi aqui Tanto tempo, cara Não sei como eu fiquei vivo Que ser desorganizado Tanto tempo, cara 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 Tanto tempo Já tem E falta ciano Tanto tempo, cara 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 Vai precisar Vai precisar disso também vamos precisar disso vamos precisar 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 as espadas arco rasgo vamos precisar 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 espada de madeira espada de madeira ejetor flecha aqui é o touch espada de diamante todas as quatro cores tá faltando tinha coisas aqui tem né bala de neve mystic focus já tem já tem e mystic focus lesser foi 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 falta mystic focus lesser e mystic focus normal é só é isso mesmo é só que faz um 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 dem um Vamos lá. O que eu tava aqui? Ah, eu tô aqui pra cavar. Se vocês acham que eu tô enrolando, eu tô enrolando mesmo, tá, gente? Porque eu lembrei que eu vou precisar de um ringue, dos dois rings, o de cavar diamante. E aí, só preciso de um mondane link. É por isso que tava lá, porque já foi desenhado. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Hora de mineração aleatória. Vamos passear. Vamos lá. 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 Vamos lá.